Vamos embora, a gente começa mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor falando sobre a possível contratação do Fluminense. O Fluminense pode contratar o goleiro Juan Espínola. No final deste vídeo a gente vai trazer aqui a fala de um jornalista paraguaio, ele falou lá no programa Versus, lá do Paraguai, mas a notícia que se dá é de que o Fluminense pode sim estar próximo de contratar esse goleiro. A gente vai inclusive ouvir um pouquinho ali sobre os detalhes da negociação. Mas antes de falar sobre isso, peço para que você deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque a gente é um canal independente falando sobre o Fluminense e isso é sempre interessante de você apoiar. Agora, antes de falar sobre o goleiro, vamos falar do jogo de quinta-feira. A gente começa falando sobre possíveis desfalques, seja desfalques na LDU, como é o caso do Johan Rulio. Segundo o portal de notícias, o portal equatoriano Futebol Equador, Johan Rulio fez treinamentos separados, um treinamento diferenciado lá no CT do Flamengo. Johan Rulio que é atacante da equipe da LDU. Dentro do CT da equipe da Gavi, onde eles estão treinando, deixa eu até botar aí na tela para você poder dar uma olhada, esse aí é o treinamento do pessoal da LDU lá no Flamengo. Escolheram melhor que o Boca, né? O Boca foi para o Vasco, foi vice, né? O Flamengo vai ser normal, a nossa vitória. Eles tentaram apelar ali para o outro lado, mas acho que não vai adiantar, não. Mas falando sério agora. Enfim, estão fazendo treinamento por lá, e o Johan Rulio não treinou junto com o resto do grupo. E aí só para você entender, às vezes, pô, quem acompanha aqui o Raiz Tricolor e acompanhou a nossa transmissão no Jornada KTOM 902, ouviu falando bastante desse atacante, passou pelo Santos, acabou não indo muito bem no Santos, mas é um dos jogadores cruciais para a equipe da LDU, em principalmente duas coisas, movimentação e marcação. E por que movimentação vai ser importante no Maracanã? Contra-ataques. Se a LDU vai ter alguma chance, né, de ferir o Fluminense, com o Fluminense que vai ter a bola, que vai pressionar e que vai se impor para cima da LDU, é explorando esses contra-ataques, principalmente que é um time que joga muito aberto quando tem a bola, explorando essa velocidade. E o Johan Rulio acaba sendo um dos jogadores cruciais, é uma espécie de John Arias para eles, só que com um pouco mais velocidade, menos categoria. Então isso chama atenção. Enfim, segundo o Futebol Equador, o Johan Rulio já tinha apresentado ali algumas dificuldades físicas no jogo de ida, e por isso que está fazendo aqui no Brasil também um trabalho mais especial. Já do lado do Fluminense, aí muda um pouquinho a situação. Por quê? É um jogador que jogou lá, que jogou tranquilamente por lá, que não foi problema, que pode vir a ser problema aqui no Fluminense. A gente está falando do zagueiro Marlon. Marlon, segundo informação da Trivela, Marlon com dores no joelho, olha as dores aí de novo, hein? Marlon não treinou e pode virar um problema para o Fluminense contra a LDU pela Recopa. Marlon ainda não voltou a treinar desde que sentiu o joelho lá contra o Flamengo, não treinou com bola, ela dificilmente vai ser relacionada para o jogo contra a LDU. Ou seja, você pode estar pensando, pô, Gabriel, mas o Marlon hoje é banco. De fato, o titular é Thiago Santos, é o Felipe Melo, mas é um problema. O Manuel ainda não entrou em campo desde que voltou da questão do doping. Ou seja, não dá para a gente confiar ali. Não estou falando que ele vai mal, estou falando que a gente não confia, não é porque a gente não confia que não vai funcionar. Mas, enfim, você entendeu. E, enfim, chama a atenção esse ponto, porque sem o Manuel, né, David Braz treinando separado, sem Marlon, a nossa única opção no banco é o Antônio Carlos. Não acho que para o jogo contra a LDU será estritamente necessário. Mas é um desfalque, é chato, enfim, é complicado. Não é exatamente o que a gente gostaria de ter. Toda ajuda é bem-vinda. O treinador da LDU, quando foi perguntado ontem, né, na coletiva que ele deu, ele respondeu dizendo que que todos estavam prontos, que todos estavam para jogar, etc. Não mencionou nada do Johan Rullio. Faz até sentido também, porque ele não dá, né, não dá informação para o adversário também, né. Não teria necessidade dele fazer isso. Enfim, vamos falar só de um outro assunto ainda, que também tem a ver com esse jogo da LDU, que é uma declaração do goleiro Alexander Domingues para a imprensa sul-americana, né. Eu achei essa matéria no Olé, né, mas, enfim, não achei exatamente aqui para quem ele deu essa declaração. Enfim, ele meio que não falam aqui para quem que ele deu, também não tem a assinatura do Olé, mas, enfim, ele deu ali essa declaração sobre o jogo de volta. Olha aí, eu vou botar aí na tela. A matéria tem o seguinte título. Eu botei já traduzido pelo Google Tradutor, né. Alexander Domingues. Tal como eles, vamos tentar sujar o jogo. Ele está falando sujar o jogo no sentido de cera, né. Ele completa aqui depois. Eu vou ler direto as declarações dele. Temos que ser muito inteligentes. Temos jogadores muito rápidos e, a qualquer momento, podemos complicá-los. E aí, esperemos estar tranquilos. Quando eles foram lá em Quito, fizeram muita pausa, né. Fizeram muita cera, né. E não se jogou muita coisa. Também vamos tentar sujar o jogo aqui. Estou bem. Felizmente, os resultados foram dados para a LDU. Temos que ter calma, concentrar-nos desde já em saber que não vai ser fácil contra este rival. No Uruguai, defendi três pênaltis. Espero que a sequência de rebatidas possa continuar e ajudar a alcançar o objetivo. É, cara. É complicado. Porque, assim, a gente pode ser idiota aqui e falar que o Fluminense não fez cera. Então, mentir. Eu não vou mentir aqui para vocês. O Fluminense, de fato, lá atrasou e segurou o jogo o quanto pôde. É um recurso do jogo, tá. É um recurso do jogo a cera. É um recurso do jogo que irrita muito o adversário e que a gente tende a não ligar muito quando é o nosso time que faz, né. É um recurso do jogo. A gente fez cera 200 vezes lá e saiu sem o resultado. Não conseguiu travar o resultado. Aqui eles vão fazer cera também. Tá. E cabe a nós fazer eles ficarem sem o resultado também. Tá. O que me irrita um pouquinho já? É quando o árbitro é permissivo com cera. Por lá o árbitro foi permissivo com cera. Isso é fato. Tá. O árbitro de lá foi. Agora, o daqui, o Facundo Telo, matéria do GE.globo, lembrando que na Copa do Mundo, o Pepe reclamou muito de ter dado 8 minutos de acréscimo no jogo lá entre Marrocos e Portugal, né. que o Marrocos venceu o Portugal por 1x0 e que ele foi totalmente tolerante, né, com a cera. Que eu não digo que ele veio condicionado pra cá, mas o que jogamos na segunda etapa? Jogamos nada. O goleiro dele sempre parando e ele deu só 8 minutos de acréscimo. Nós trabalhamos muito sério. Não jogamos nada na segunda etapa. Não jogamos nada no sentido de tempo, né. Não é que ele tá falando que jogou mal. A única equipe que queria jogar futebol era nós, de Portugal. O que podemos fazer? Estamos tristes, tínhamos qualidade pra ganhar o Mundial. Felizmente não conseguimos. Não tínhamos, né, Pepe? Não é ansiedade, é raiva, porque não deixaram a gente jogar no segundo tempo. Enfim, então é um árbitro que chama atenção nesse sentido de ser mais permissivo com a cera. Ele apitou em 2022 o Fluminense 3x1 no Olimpia, né, jogo no Engenhão. Confesso que não lembro muita coisa de cera, porque a gente fez 1x0 até com uma tranquilidade, enfim. Não me lembro muita coisa de cera desta partida. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Spínola, goleiro que interessa ao Fluminense e que, segundo o Hugo Peta, que é o empresário do Juan Spínola, ele disse o seguinte para o Futebol Allo Grande, que é um programa de futebol do Paraguai. Há duas equipes importantes do Brasil que querem o Juan Espino. O Olimpia pede um dinheiro importante por 60% do passe. Você vai entender melhor nesse vídeo aí, tá? É um vídeo de um programa de rádio Paraguai, que está com imagens, mas que eu legendei ali, botei num aplicativo desses de inteligência artificial para poder ter a legenda. Então, perdão. Pode ser que tenha um detalhezinho ou outro ali da legenda que não esteja perfeito, mas vai dar para entender 100% por conta da legenda, tá? Vamos lá, deixa rodar aí e eu volto comentando. O que você sabe de Spínola? Hoje o suegro... O suegro... Hablou hoje com nós também... Como se chama? Pérez. Perico Pérez. O meu pariente de Cristian. Andrés Pérez. Hablou com nós e já... Hizo um berrinche mediático. Ayer por uma tarde, dábamos a informação, dava a informação, como também publicabas, em Ex, Olimpia recebeu uma oferta de préstamo com opção a compra de Fluminense que não levou as expectativas de Olimpia, rechazou essa oferta Olimpia. Isso não quer dizer que as negociações esten caídas. Olimpia pide um milhão e meio de dólares por o 60% do passe que tem de Juan Espírala. 60%. O 40% segue sendo do jogador e do 40% que é o restante? Sigue sendo do jogador. Ah, do jogador, né? Olimpia lhe comprou a Godoy Cruz do 60% que tinha. Exactamente. Aí está o tema. Então, ele tem um 40%. E Olimpia quer 1.5 milhões de dólares por o 60%. Olimpia não se move de esse mundo. E recebeu uma proposta de préstamo, mais que nada agora. Uma compra. Com opção a compra. Com opção a compra, mas não quer. E, bom, tem que ver o que passa com Espino, em que ele está com a cabeça fora de Olimpia porque não joga. Mas aqui tem um lugar para um, não é só um lugar para um somente. Em essa cerradura, uma só a chave é a que entra. Então, não há forma. Salvo que seja um cerrajero, uma não vai entrar. Mas graça com Olimpia. O tema é que alguém lhe pergunta ao jogador que quer porque Olimpia pode dizer não, mas como queda o jogador? O jogador, o jogador, está na sua cabeça fora de Olimpia. Por isso. A isso vou. Mas, mas agora a Olimpia não o querem negociar agora. É por esse monto que o emprestaram. muita plata. 1,6, dico, valor? 1,5. 1,5 por o 60%. É boa plata. E se leva esse monto fluminense, se o leva o clube que tenha interesse em Juan Espínola. Mas até agora ninguém chegou a esse monto, valor? Mas como é que o Fluminense vai ser suplente também hoje em dia? E se está Fabio aí, o arquero titular campeão da América. Mas, bueno, é um passo importante, ademais. Ele se exibiu ante o grande público brasileiro jogando ante o Flamengo e ante o Fluminense e foi figura. Por isso, obviamente, o buscam desde o Brasil a Juan Espínola. Enfim, então, assim, boa parte foi falada, não vou ficar repetindo aqui, mas acho que entra na conta disso. Até eles reconhecem que é muito dinheiro, uma milha e meia de dólares por metade, praticamente, do jogador, só 60% do jogador. É muita coisa, tá? Mas é um goleiro que eu confesso que ainda não consigo entender 100% a lógica do Fluminense de contratar esse jogador. é substituir o Fábio no ano que vem? Pode ser. De fato, não é um goleiro ruim, não. Parece ser um goleiro interessante. Mas a lógica para essa temporada, enfim, já teve notícia também vindas do Equador do Luiz Henrique, que é um jornalista de uma rádio também, Paraguai, falando que ele será jogador do Fluminense em junho. Em junho, o Espínola vem para cá. Enfim, chama atenção. Vamos ver o que vai se dar aí dessa confusão toda do goleiro. Enfim, vamos ver o que a gente consegue apurar do lado de cá também, né? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.